Oi, meus amores, tudo bem? Amiga, hoje Josiette tá naquele nível vice-chique e tudo e tô dentro da loja Etna. Quem vem muito aqui nessa loja Etna é a minha amiga Andressa, né? Que ela faz também vários achadinhos babadeiros no canal dela. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você não conheça a Dedê, tá? Minha gente, que loja linda é essa? Amiga do céu, tô impactada. Tanta coisa linda que vai rolar um turrozinho agorinha pra vocês, viu? Muita coisa linda pra gente se inspirar, tá certo, amiga? Pra começar, já cheguei levando um tombo aqui dentro da loja, né? Não um tombo fisicamente, tá? É emocionalmente mesmo. Olha que coisa mais linda. Minha filha, eu já vou correndo, pego a minha tábua de corte, entendeu? Se joga os negócios em cima pra tentar reproduzir isso daqui. Olha que lindo, minha gente. Molheira, açucareiro, leiteira. Enfim, uma jarrinha aqui muito linda. Mantegueira. Menina, que perfeição. Na verdade, essa loja arrasa, né, minha gente? Olha só esse buffet, como tá lindo. Amiga, é buffet ou buffet? Enfim, eu acho que é buffet, né? Muito lindo também. Ele tá por R$699,00. E a cor tá bem diferente, né? Sem mais delongas. Deixa eu começar por essa mesa lateral, que tá muito linda. Tá saindo por R$289,00. E acredito que tem várias cores disponíveis, tá certo? Olha que lindo, amiga. Até de repente você se inspirar, levar no seu marceneiro e pedir pra ele reproduzir, né? Tá linda, viu? Esse pé aqui. Minha filha tá babadeiro demais. Tá lindo. Preto. Esse verdinho também. É uma loja bem grande. Super espaçosa. Eu já tinha vindo aqui algumas vezes, mas eu já tava esquecida, Vici, de tanto produto lindo que essa loja vendia. Meia sério e corda, minha filha. Ai, que o cartão chora não. Aqui o cartão morre. Parcelado em 12 vezes. Essa mesa também eu achei muito linda. Compraria. Compraria. Tá saindo por R$439,00. Eu gostei desse modelinho aqui, ó, porque é bem vintage, né? Bem diferente. Não é aquela coisa lisa, sem graça. Tem essa moldura aqui. Que lindo, viu? Gostei. Acredito que tem outras cores também. Aqui no fundo tem muitas utilidades que daqui a pouquinho a gente vai adentrar aqui, entendeu? Pra gente ver tudo que tem. Mas deixa eu te mostrar o showroom primeiro, tá? Mais uma mesinha aqui lateral. Essa aqui tá por R$189,99. Mais basiquinha, né? Tem até um almoço com a minha filha, né? Pegando, vendo se a mesa é boa. Tem que experimentar, né? Achei gracinha também. E os pés são diferentes, assim, ó, formam esse triângulo, né? Bem interessante. Desse lado aqui, ó, tem muitos produtos expostos também. Eu acho que tá rolando promoção de puff, tá, amiga? Porque tem esse modelo. Esse modelo e aquele modelo da frente. Esse redondo aqui tá por R$169,00. Agora, a qualidade é assim. Outro nível, amiga, é couro. Meu Deus, que lindo! Tem essas cores aqui disponíveis, tá? Tem esse modelo quadrado, tamanho padrão. Tá saindo por R$129,99. Muito lindo também. E tem esse puffzinho que eu achei uma gracinha, amiga. Eu nunca tinha visto um puff desse tamanho, tu acredita? Muito lindo, Vici. R$99,99. Sem conta, né, amiga? Aí, desse lado aqui, eu tenho essa banqueta média, que eu achei bem interessante a proposta do produto. Porque uma banqueta média, eu ainda não tinha visto pessoalmente, só pela internet. Aqui tá a partir de R$199,00, né? Dependendo da cor, você paga mais caro ou mais barato. Entenderam? E é isso, ó. Mais uma opção aqui, ó, de mesa lateral. Essa daqui tá babadeira demais, viu, miga? R$449,00. Ó, toda trabalhada no plaque é isso. Que é toda de inox, de vidro. Muito linda, viu? Diga-se de passagem. Deixa eu fazer um tourzinho aqui pra vocês, ó. Olha que ilustre maravilhoso. Minha gente, é muito chique. Meu Deus! Aí, desse lado aqui, tem uma sala montadinha, né? Pra gente se inspirar. Tem mesa de centro, de vários tamanhos. Ó, tem redonda, retangular. É uma loja, realmente, que a gente se inspira bastante, né, miga? Tu sabe que eu sou dessas. Entre loja mais organizada, marcaram. E aí, eu desço pra sair cheia de inspirações. Lá pra minha casinha. Ó, mais uma opção de mesa, né? Mesa lateral, de centro. Tá por R$339,00. Esse tom, mostarda, tá muito lindo, viu? Diga-se de passagem. Que perfeição. Tem ela branca também. E desse lado, ó, tem essa banqueta. R$579,00. Nada mais, nada menos. Ó, as cores disponíveis. Essa aqui, laranja, tá bem diferente, né? Minha filha, pra eu que gosto de uma coisa acamaiada, levaria. Oxi! Tu duvida? Duvida, não. Agora, vamos passear um pouquinho aqui nas utilidades domésticas. Que eu sei que vocês já estão aí querendo dar em mim, né? Bom, vamos lá. Amiga, tem até umas plaquinhas de promoções, viu? E eu fiquei besta, amiga. Ó, R$29,99. Xícara com pires porcelana, tá, amiga? Não é cerâmica, não. R$29,99. Bem bonitinha. Gostei. Eita, minha gente, agora eu tô... Ah, não, mulher. É essa daqui, ó. R$29,99. Ali embaixo, tá por R$69,99. R$29,99. Chora não, Josete. Chora não. Ó, vamos dar uma passeadinha. Aqui tem muitas louças também. Pratos, tigelas, xícaras, pires. Muitos produtos lindos, né? Ah, isso daqui eu queria ver o preço. Um bulezinho. Tá saindo por R$100. Olha que lindo, cara. Que lindo. Ui. Prontinho. E a loja é bem extensa, viu, minha gente? Muitos produtos mesmo. Tem taça pra sobremesa por R$25. Olha que lindo. Tá sem preço aqui. Aí, vindo pra cá, ó. Ó, desanima não, amiga. Desanima não. Que Deus é com a gente. R$19,99, ó. Que gracinha. E essa daqui tá por R$15,99. Mais baratinho. E são os produtos bem diferentes, né, amiga? Por mais que a gente vá em várias lojas. Que tem utilidade. Tipo, cada loja tem a sua personalidade, né? Sempre tem alguma coisinha diferente. Que a gente nunca tá acostumada a ver por aí. Eu gostei muito dessa assadeira. E tá saindo por R$45,99. E essa daqui, que não tem tanto, acredito, R$29,99. Ah, não, minha gente. É essa daqui, ó. R$29,99. De 4 litros. É isso mesmo. Tô achando o preço bom, Vici. Muito bom, pra falar a verdade. Essa menorzinha também, R$29,99. De 1 litro. Gostei. E aqui, ó, tem mais utilidades domésticas. Tem bol amassador por R$44,99. Esse produto, pra mim, é diferente. Cortador de alimentos. Espia, amiga, como é. Bem interessante, né? Gostei. R$24,99. É uns produtinhos bem diferentes que a gente encontra, né? Nessas lojas. Ó, tem panelas também. Panela, eu quero dar uma olhadinha aqui. Eu amo panela diferente. Olha esse tom, como tá incrível. R$25,99, R$139,99. Tem panelas assim também, ó. Por R$199,99. Olha as vermelhas, como estão lindas. Ai, minha gente. Essa caçarola aqui, ó. Tá por R$125,00, ó. Dessa marca. É um vermelho bem fechadinho, sabe? Agora, com certeza, essas daqui é um sonho, né, amiga? Vocês acham bonita? Eu acho linda. Tem esse tamanho, R$160,00. Essa daqui tá por R$269,00. Bem grandona. É muito linda, muito linda mesmo. Ó, tem vermelha, tem preta. E tudo a russo, né? Aí, desse lado aqui, ó, tem aparador de panelas de descanso, né? Como queira chamar. R$13,99. Eu achei bem diferentinho. Legal, né? Aí, aqui pra cima tem mais panelas também. Todas as a russas. Aqui pra baixo tem kit também, ó. Essa marca pra mim é novidade. Não tinha visto. R$299,00. Tem da Brinox também. R$1.029,00. Deve ser uma linha muito boa, né? Aí, essa linha também é muito linda. Dessas panelas R$899,00, hein, minha gente? Eu juntaria dinheiro pra comprar uma vestinha dessa. Mas eu quero um conjunto todo rosinha dessa próxima vez. Ó, amiga. Essa linha da Wolf de bolinhas, tu sabe que ainda tá fazendo sucesso, né? Por aí. Mas realmente é muito linda. E é bom porque tem de outras cores, né? Tem no cristal e nesse tom aqui, que eu acho que é âmbar. Âmbar. Alguma coisa assim. Ó, tem a mantegueira. Tem a queijeira também. Tem a bandeja que tá muito linda. E tem mais opções aqui pra baixo, tá? Aí, desse lado aqui, ó. Eu já tô me deparando com eletros. Ferro de passar. Pipoqueira. Batedeira. Olha que graça, amiga. Esse cantinho. Eu gostei muito desse baldinho aqui. Achei bem interessante. Bem fofinho, né? Ó, minha gente, é muito grande. Tem muita coisa bacana. R$29,99. Meleira. E é bem diferentinha. Vê se toda trabalhada no vidro. Aqui não é inoxe. É como se fosse cromado, tá bom? Azeiteiro. Bem diferente esse produto, né? Moedor de pimentas. Eu não sei qual é, amiga. Eu não sei se é isso. Se é isso. R$19,99. Tem que ver as etiquetas com calma, tá? Ó, amiga, promoção. Viu, sim? Porta azeite. Porta azeite. R$19,99. Achei lindão. Se eu fosse levar, nem colocaria azeite, porque falam que pra você conservar o azeite tem que ser um vidro escuro, né, amiga? Não tenho certeza se é, mas, por via das dúvidas, esse daqui também tá por R$19,99. Olha que gracinha. Legal. Até que tem promoções, viu, amiga? Até que tem promoções. Desse lado aqui são os elétrons, né? Minha gente, eu acho tão linda essa chaleira elétrica da Oster. Maravilhosa. Rapaz, será que é esse preço mesmo? Eu achava que era mais cara, minha gente. Ah, eu acho que é outra marca. Ok. Essa daqui, ó, R$269,99. Eu acho um produto bem útil dentro da cozinha, né? Eu usaria bastante. Essa daqui, ó, da Filco, tá por R$249,99. Tem esse modelinho de chaleira, né? Aquela chaleira tradicional e tal. Achei interessante. Agora, repara nessa pipoqueira. Que coisa mais linda dessa vida. R$229,99. E aqui, amiga, ó, tem muito mais. Tá vendo? Pra gente olhar, pra gente garimpar. Eu acho interessante também, ó, essa panela de arroz. Acho bem bonitinha. Dá pra fazer verduras também. Ela tá por R$149,90. Liquidificador, mixer também tem. Ó, bichão. Então, esse vermelhinho, né? Da Filco. Agora, vamos embora pro lado de cá. Aqui tem mais utilidades. Amiga, repara nesse ferro. Como tá incrível. É da Oster também. R$249,99. Eu vi ele de longe e fiquei aperreada pra chegar perto. Lindo, viu? Rose Gold, minha filha. Tu não tá entendendo, não. Agora, deixa eu entrar nessa parte aqui, ó. Aqui também tem muita coisa pra casa. Minha gente, é um mundo essa loja, viu? Desse lado aqui, ó. Um paredão de lixeiras. Dispensa pra sabão líquido. Tem jogo de banheiro também, ó. Que, inclusive, tá na promo. R$59,99. Ó. Poxa, eu pensei que era vidro. Não é vidro. É como se fosse acrílico. É tipo como se fosse um plástico melhorado, sabe? Mas é bonito. Acredito que só tenha nesse tom, tá bom? Tem ele assim também, ó. Por R$59,99. Bem bonitinho. Clarinho. Bem clean, né? Mais um paredão do lado daqui de lixeiras. Eu acho tão bonitinho essas lixeiras. R$139,99. Aqui do lado, amiga, eu gostei muito desse kit de banheiro. Também não é de vidro, mas é lindo, viu? Agora, será que são essas peças todinhas? Minha gente, eu acho que não é esse, não. Ele tá no lugar errado. Ok. Ele é R$89,00. Só que baixou pra R$79,00. Entenderam? Porque são quatro peças. Essa etiqueta aqui é de outro produto. Ó. R$79,99. Esse daqui, sim, é de R$49,99. Lindinho, né? Tudo de vidro. Bem gracioso. Gostei. Ó. Deixa eu virar pra cá. Ai, amiga, já tô vendo várias cestinhas lindas, né? Desse lado, alguns produtos expostos também. Ó. Eu gostei, porque tem muitas plaquinhas, assim, ó. De promoções. Preço baixou. Bem legal, né? Lixeiras por aqui também. Vassoura. Pá. Ai, amiga, deixa eu ver quanto é a vassoura de Rico. Peraí. R$34,00. R$19,00. É, né? Pra rico tá bom o preço. Ai, amiga. Ó. Suporte pra colocar sabão. Enfim. Agora, essas cestas daqui, eu sou apaixonada, vice. Eu acho muito linda. R$94,00. Na verdade, R$95,00, né? Tem uns R$99,00 ali. Ó. Linda. Amiga, eu vou ver se eu encontro uma, assim, parecida no mercado de São José. E eu quero muito ter uma dessa. Acho linda. Aí, aqui do lado, tá em promo também, tá? Ela custava R$60,00 e tá saindo por R$49,99. Tem amarela. Tem vermelhinha. Bem diferentinho, né? Gostei. Ai, essa quadrada também tá um escândalo, vice. R$110,00. Olha que linda. Tem esse tamanho também, ó. Por R$130,00. Tá bom? Aqui praticamente é o setor dos cestinhos, minha gente. Ai, que bonitinho pra colocar pão, ovos. Muito fofinha. Essa daqui tá por R$50,00. Tem mais desse lado, ó. R$89,99. Muita coisa linda. Aí, aqui do lado tem esses kits, ó. Saindo por R$110,00. Eu tô arredondando, tá, amiga? Mas, tipo, é R$109,99. Ó, várias cores. Esse modelinho também tá lindo, né? Agora, repara que graça. Sexto com tampa. R$74,99. Bem bonitinho. Ai, minha gente, eu gosto desses negócios diferentes. Essa daqui tá por R$55,00. Bem linda também. E aqui do lado tá rolando promoção também, ó. Ela custava R$55,00. E agora tá por R$39,99. Aí, desse lado aqui tem utilidades. Ó, tem móveis giratório. Tá saindo por R$99,99. E esse modelo. E o de baixo, que é aquele balde quadrado, 9 litros, tá por R$179,00. Esse daqui. Caixinhas organizadoras. Ó. Ah, tem quadrinhos também, ó. R$60,00. Que lindo, né? Pra quem tem um cachorrinho em casa. Achei bem fofinho. Aí, desse lado aqui, ó. Tem tábua de passar. R$229,00. Ai, minha gente, que gracinha esses cestos. R$299,99. Tem essa pegada de bambu, né? Todo em tecido. Muito lindo. Agora foca nesse guarda-roupa. Que lindo. E vem com a cômoda também. Tem a cômoda também, né? Aí tem a mesa de cabeceira. Que tá lindo também. E aqui, ó. Tem mais utilidades. Caixinhas organizadoras. Porta maquiagem também. Vou fazer um tourzinho por aqui e por trás. Ó. Vários cestinhos. Tudo em plástico também. Tem caixinha organizadora, né? Aqui é o setor de cabides. Ó que produto bem diferente. Essa mala. R$289,00. Legal, né? Bem diferentão. Esse aqui é um baú. Baú puff, né? R$100,00. Tem ele assim verde. Só verde mesmo. Agora essas estantes. Assim, eu acho o máximo, viu? Às vezes eu vejo alguma foto no Instagram. Que o pessoal compra, decora. Fica a coisa mais linda do mundo. Vê-se? Ela assim inox. Tanto inox como em bambu, né? Que é mais ou menos esse estilo aqui. Mas isso daqui é sapateira, tá? Ela tá por R$59,99. Muito bonitinha também. Aí tem colcha, estampadinha. Acredito que é de casal. R$199,00. Linda. A estampa, né? Aqui eu já acredito que seja cama, mesa e banho. Aí tem esse tapetinho, ó. R$49,99. Na verdade, vários tapetinhos, né? R$50,00 também. Desse lado aqui, muitas toalhas, miga. Ó. De rosto, R$29,99. Aquela qualidade, viu, bebê? Minha gente, esse nome aqui é tão chique que eu não sei pronunciar. Mas acredita em mim. Qualidade maravilhosa. Eu acho muito bacana essa inspiração de nicho dentro do banheiro. Tá vendo? Colocar o nicho, colocar as toalhas. Eu acho bonito. E tem de vários tons por aqui, viu? Toalha canga por R$100,00. Acredito que do lado seja canga e do outro toalhinha. Minha gente, que bacana. Amei essa inspiração. Já vai, Josete, comprar uma toalha folerinha, uma tanga, costurar os dois juntos, ó. Combinado. Tá vendo, miga? É por isso que eu amo essas lojas. Porque você vai pegar uma coisa que você nem imaginava que existia. Mas, mulher, tu acredita que eu vou fazer uma pra mim desse mesmo jeitinho? Eu vou gravar pra vocês. Vocês vão ver. Mais toalhinhas por aqui. R$29,99. Ó, minha gente, travesseiro também tem. R$49,99. A partir, né? Mas é uma infinidade, viu? De produtos. Muita coisa linda mesmo. Aqui muitos travesseiros, ó. Minha gente, eu acho tão chique esse jogo de cama que vem dentro de um saquinho. Rapaz, que lindo. E aqui tá dizendo que custava R$99,99 e tá saindo por R$90,00 agora. Eu acho lindo, viu? Parece com os jogos que a Kamikado vende. Vem em saquinho assim, minha filha de tecido. Pois é. Babado, né? Esse aqui é todo lisinho. Sem nenhuma estampa. Bem fofinho. Ó. E o setor de cama, mesa e banho também é bem grandinho, ouvi-se? Bem grande mesmo. Ó. Manta pra sofá. Em algodão. Achei linda. Jaipô. R$79,99. Ela tem R$1,20 por R$1,50. E o tecido é bem grossinho, viu? Bem grossinho, ó. E olha as cores que tem, ó. Disponíveis. Desse lado aqui tem mais jogos, né? De cama. Ó. Ai, meu Deus. Esse é muito lindo. Esse aqui é aquela linha xadrez da Etna, que é perfeita. R$189,00. Solteiro. E... Não sei... Ah, é solteiro também. Pô, seu amigo, eu nunca entendo. Aqui tá R$249,00 e aqui tá R$189,00. Mas, enfim, tem muitas estampas lindas, viu? Lindas mesmo. Mais uma manta aqui, ó. De R$160,00 por R$129,00. Nossa, ela tá muito linda, viu? R$1,27,00 por R$1,52,00. Um tamanho ótimo, né? Pra colocar no sofá, na cama também. Muito lindo. Amiga, mais plaquinhas, ó. De promoção. Esse daqui tá R$179,99. E agora tá R$149,00. Que lindo, minha gente. Que lindo. Esse modelinho aqui, ó. Bem bonitinho, né? E aqui tem essa composição. Na verdade, tem essa cama, né? Eu acho bonita, amiga, essa cama. Vocês acham também? Ó, e colocaram esse conjuntinho que tá bem fofinho também. Impossível não se apaixonar por essas latas, né, minha gente? Tá saindo por R$19,99. E sim, tô achando o preço muito bom. Tem uma aberta aqui, ó. Repara como é dentro. Bem fofinha, né? Tem escrito café e açúcar, tá? E tem nessas tonalidades aqui. Num verdinho bem claro, no cinza, no rosinha também bem suave. E aqui ao lado também tem esse modelo que eu achei incrível. Tem o do chá. Tem esse daqui que, sinceramente, eu não sei. Mas, amiga, a gente compra e coloca o que quiser dentro, né, não? Mas tá uma graça. Esse modelo aqui tá por R$39,99. Esse daqui tá por R$19,00. E esse quadradinho aqui, ó, tá por R$35,00. Uma gracinha, amiga. Realmente uma gracinha. Essa loja é um paraíso, minha gente. Acabei de subir aqui no primeiro andar da loja. E eu me deparo com isso, ó. Vários móveis. Tem ambientes montados também. Muita coisa linda, viu? Muita coisa linda mesmo. Só vou fazer o giro mesmo, R$360,00. Porque é muita coisa. Ah, minha gente, eu nem falei. Não foi essa loja Etna que eu estou? Fica dentro do Shopping Rio Mar, tá bom? Aqui no Recife. Olha que linda, minha gente. Muito perfeita mesmo, viu? Muitos produtos lindos. E eu amei também compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado muito. Assim como eu amei passear por aqui. Um cheiro, minha gente. E até o próximo vídeo. Bici. Tchau, tchau. 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 Tchau.